Música Na última semana de abril, o presidente do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da CNC, Alexandre Sampaio, teve dois importantes encontros na busca de um melhor ambiente de negócios para o setor no Brasil. No dia 24, participou de reunião com o ministro do Trabalho, Elton Iomura, em Brasília. Segundo Sampaio, o momento foi importante para discutir assuntos que afetam o empresariado do turismo, como é o caso das folgas dominicais em escala de revezamento mensal com até 45 dias. No dia seguinte, o encontro foi com o novo presidente da Comissão de Turismo da Câmara dos Deputados, Rafael Mota, para apresentar demandas dos empresários do segmento. Um dos consensos das entidades empresariais é que o turismo deve ser prioridade e se tornar política de Estado, pela possibilidade de crescimento e geração de empregos. O setor foi responsável por mais de 2,9 milhões de empregos formais em 2017, segundo dados da CNC, baseados no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL